Não sou perfeito, mas sou honesto, generoso e humilde. Não tento ser aquilo que não sou, e não finjo ser diferente apenas para fazer os outros felizes. Eu sou eu mesmo, e encontrei a verdadeira felicidade na autenticidade. Compreendi que a felicidade não se resume a atender as expectativas dos outros, mas sim em valorizar quem eu sou de verdade. Entendo que a perfeição não existe, mas a honestidade, a generosidade e a humildade são valores que me definem e que cultivo com sinceridade. Optei por não seguir os padrões impostos pela sociedade, mas sim construir minha própria identidade e viver de acordo com meus princípios. Aprendi que a felicidade está em aceitar quem eu sou, com todas as minhas qualidades e imperfeições. Ao ser verdadeiro comigo mesmo, encontrei a liberdade de ser feliz. Valorizo a minha autenticidade, pois ela me permite conectar com as pessoas e viver relacionamentos genuínos. Sou grato por cada experiência que moldou quem eu sou hoje. Afinal, não há nada mais belo do que ser fiel a mim mesmo e brilhar com a minha própria luz.